É Pau É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a briga, é o vão, festa da cumeira É a chuva chufando É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão É pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um pouco sozinho É um estreco É um treu É uma ponta É um ponto É um pimo É um gano É uma conta É um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha É o dia É o fim da pecada É a garrafa de cana Estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama É a lama É um passo É uma ponte É um saco É um marranco É um resto De mato Na luz Da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De topo É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sábado É uma rã É um belo horizonte É uma febre terça São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração Aí Eu vou te 남qi Teiko É um espinho Teiko Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Com a vida querida, com a vida mais garrida, tem que iriz e chale, tem que iriz e maibora chale, tem que iriz e meu irmão de cor. Tem que iriz e maibora chale, tem que iriz e meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso sem preconceito eu canto, eu canto a alegria, eu canto a alegria, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Tem que iriz e maibora chale, tem que iriz e maibora chale, tem que iriz e maibora chale, tem que iriz e meu irmão de cor. Tem que iriz e maibora chale, tem que iriz e maibora chale, tem que iriz e meu irmão de cor. Tem que iriz e maibora chale, tem que iriz e meu irmão de cor.